Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, do ponto de vista de Deus, o milagre não é um milagre. O milagre é o que deveria ter sido desde o começo, não foi por causa da convulsão causada pelo pecado. Então, quando nós encontramos um milagre sendo feito nas Escrituras, o que está acontecendo na realidade é aquele que é o autor de todas as coisas, que é o mantenedor de todas as coisas, porque o Senhor é que mantém todas as coisas com a palavra do seu poder, como fala lá no capítulo 1 de Hebreus. Mas quando acontece isso, ele está, na realidade, restaurando aquilo que deveria ter sido sempre assim. E a gente encontra isso lá em Isaías, Isaías capítulo 35. Dá para ver claramente isso. O que é Isaías 35? É um capítulo que nos fala do milênio. Quando o Senhor vier para julgar as nações e separar os bodes das ovelhas, dos pequeninos irmãos, e aí, então, restaurar o mundo, para começar o seu reino de mil anos na Terra. Então, Isaías 35 fala que o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E aí vai indo, no versículo 4, Dizem aos turbados de coração, sede forte, se não tem mais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Isso ele falando aqui para os judeus, o seu remanescente de judeus fiéis, que existirão nesse momento, que é após o arrebatamento da igreja. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. Então, isso aqui é toda a descrição de como deveria ter sido o mundo. Sem doença, sem dor, sem nada, né? Tudo seria perfeito. Aí nós encontramos, Mateus 8, 5, nós encontramos aqui o Senhor Jesus entrando em Cafarnaum, e chega um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Dar saúde, na realidade, seria a condição normal desse paralítico, porque todo ser humano deveria ter tido saúde. E deveria ter saúde, né? Mas quando acontece isso do Senhor fazer um milagre, curar um coxo, um aleijado, restaurar a vista ao cego e tudo mais, o que Ele está fazendo, na realidade, é retornar aquilo que deveria ter sido feito, que deveria ter permanecido, né? Desde o princípio. E aqui, nesse caso, é interessante que essa semana, alguém me escreveu, dizendo que viu um irmão, né? Que ele convocou todo mundo lá da igreja dele, e pra que que ele fez isso? Ele convocou pra que fossem todos ao hospital, porque a mãe dele está doente, né? No hospital estava internada, então, pra eles fazerem uma roda de mãos dadas em volta do hospital, pra orarem pela cura da mãe. E aí, todo mundo orando, né? Daquele jeito. E aí, essa pessoa que me escreveu perguntou, isso aí é correto? Eu disse, bom, eu não vou julgar a fé de cada um, né? Mas o que nós vemos nas Escrituras, é que os milagres que o Senhor fazia, não dependiam da distância que ele estava do enfermo. Por exemplo, aqui em Mateus 8, quando ele vai a esse centurião, e o próprio centurião reconhece que o Senhor não precisaria estar perto do seu servo para curá-lo. Ele disse no versículo 7, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, o Senhor fala pra ele. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados nas minhas ordens, e digo a esse, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que coisa linda. Ele está elogiando um gentil, um gentil que não era do povo judeu, porque esse gentil cria que o Senhor poderia fazer o milagre de qualquer lugar, nem que ele estivesse em Marte, não precisava estar lá, ao lado do enfermo. É claro que orar ao lado do enfermo, do enfermo, de um enfermo, pode trazer alegria também, pode trazer paz, pode trazer consolo e conforto ao enfermo, mas o Senhor não precisa. Você quer orar para alguém doente? Não precisa viajar, porque imagina se você tivesse um filho astronauta, que está lá na estação espacial, e pegou Covid. O que isso vai fazer? Vai chamar a SpaceX, alugar um foguete, botar os irmãos no foguete, subir até o espaço, se vestir de astronauta, e ficar todos flutuando em volta da estação espacial, de mãos dadas, orando pelo enfermo lá dentro? Não. Então, Deus é poderoso, sim, para curar de qualquer lugar. E a fé de um, que entendeu que não era preciso estar o Senhor presente no lugar para que a cura acontecesse, surpreendeu o Senhor Jesus, e ele elogiou, então, essa fé. E uma outra passagem também, está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 24, E levantando-se dali, foi para os termos Estírio e de Sidon, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque ele disse isso? Para provar a fé da mulher. Ele queria provar a fé da mulher. Porque a mulher não era do povo judeu. E Cristo Jesus veio ao mundo primeiramente para os judeus. Primeiramente para os judeus. Então aqui ele vai provar a fé dessa mulher. E ela então respondeu e disse-lhe, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela se sujeita, ela se humilha. Ela se humilha. Para ela não tem problema ela comer debaixo da mesa. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai. O demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então veja que não era preciso também ele estar lá ao lado da filha para operar o milagre. Ele podia fazer aquilo muito bem de longe, como ele fez, né? Como ele fez de longe. Uma outra passagem também nós encontramos lá em João. João capítulo 4, o versículo é o 46. O 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe, Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra, creu, olha a fé aqui, entra a fé aqui, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a fébrio deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. A ideia de que você precise ir lá longe, na presença do enfermo, e orar lá, a não ser que você vá orar presencialmente com ele, para confortá-lo também, para falar com ele, é uma ideia um pouco até supersticiosa, porque você não está levando um poder que precisa ficar perto, porque senão você, não é que nem de celular, né, você fica longe da antena, ele perde as barrinhas, ele diminui aquelas barrinhas, né, a oração não é assim, a fé também não é assim. Por isso nós oramos por pessoas em qualquer parte do mundo, e até fora do mundo, né, só não oramos por mortos, né, porque o morto não tem mais jeito, depois que morre, o lado que a árvore cair, ali ela fica, se cair para um lado, fica naquele lado, se cair para o outro, fica naquele outro. Então, não tem nenhum sentido orar por uma pessoa morta. Mas, o milagre, então, é Deus restaurar a uma condição que era para ter sido sempre. Agora, por que que ele faz, por que que o Senhor fazia milagres? E por que que os discípulos faziam milagres? Bom, a primeira coisa é que o Senhor fazia milagres porque assim ele mostrava, ele apresentava suas credenciais. Isso está em Atos, capítulo 10. Em Atos, capítulo 10, quando Pedro, quando Pedro faz o seu discurso, né, para Cornélio e os que estavam com ele, ele vai falar no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude ou com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Então, os milagres serviam de testemunho de que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus vindo ao mundo para salvar pecadores. Então, as credenciais que ele apresentava davam a ele essa autoridade, demonstravam que ele era quem ele era. E quando os seus discípulos passam a fazer milagres também, depois da ressurreição de Jesus, o primeiro milagre que é feito é o de Pedro que faz andar um homem coxo lá em Atos, capítulo 3, o que estava acontecendo ali é que também o Senhor dava aos seus discípulos condições de apresentar credenciais de que aquela obra que era a igreja, agora que estava sendo formada, era uma obra vinda de Deus. Agora, é muito importante entender que há um momento em que nós não vemos mais tantos milagres na Bíblia. Por quê? Porque as credenciais já tinham sido apresentadas, ninguém tem que provar nada para ninguém. E aí você vai encontrar, por exemplo, que Paulo, ele tinha um espinho na carne, que ele pediu três vezes ao Senhor, o Senhor falou a minha graça que basta. então muitas vezes quando nós buscamos uma cura, a resolução de um problema, nós vamos ouvir do Senhor, minha graça que basta. Por quê? Porque ainda não é o momento. O Senhor fez essas coisas, abriu essas possibilidades em alguns momentos para apontar para onde para onde a história iria, que seria na restauração de todas as coisas. Mas nem sempre, você viu, Paulo não foi curado dos feis pinho na carne, ele deixou um dos seus acompanhantes, dos seus amigos doente lá numa cidade e não o curou. Ele falou para Timóteo tomar vinho, porque Timóteo tinha enfermidade de estômago, toma vinho para sua enfermidade, suas constantes enfermidades. Então, quando não havia necessidade de apresentar as credenciais e que aquilo era o poder de Deus agindo, então não havia necessidade, então não precisava fazer o milagre. Então o milagre, a função do milagre é ter alguma utilidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz assim que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então se não tem utilidade, então não acontece. É muito errada a ideia de achar que uma pessoa que faz milagres segundo a Bíblia, ou que fazia os milagres na Bíblia, era alguém com uma força, uma energia, como você vê aí nas religiões pagãs ou mesmo nos super-heróis dos quadrinhos, dos filmes, da Marvel, pessoas que têm energia. Não tem nada a ver com isso, não é nada de Harry Potter, fazer mágica com a varinha, não é nada disso. Os milagres eram feitos para apresentar as credenciais da obra de Deus, mostrar que a obra era de Deus e para resolver o problema das pessoas também, para aliviar dores, aliviar doenças, ressuscitar mortos. Agora, quem fazia milagre saia perdendo. Isso que a gente às vezes deixa passar, não percebe isso na Bíblia. Mas é, era assim que acontecia. Porque veja você, quando o Senhor Jesus curava, lá em Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim, e chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Isso ele não fez na cruz, na cruz ele levou os nossos pecados. Em vida, aqui na terra, ele pegava a enfermidade do enfermo e passava para si mesmo. Como ele não tinha pecado, ele não ficava enfermo, mas ele tomava a enfermidade do enfermo. E por que ele fazia isso? Por que ele fazia isso? Queriam matá-lo. Então veja que, ao fazer milagres, ele se tornava um alvo de pessoas que queriam destruí-lo. E não foi diferente isso com os discípulos também. O próprio Pedro, lá em Atos 3, quando ele cura aquele homem, o que acontece, aquele paralítico, não é? O que acontece logo depois? Ele vai preso. Ele vai ser preso. Então, o que faz o milagre sempre perde. O próprio Senhor Jesus, quando ele encontra aquela mulher que tem um fluxo de sangue, e a mulher vai e toca na sua veste. Ele está cercado de pessoas, e fala assim, se alguém me tocou. Porque eu percebi que de mim saiu poder, ou saiu virtude. Então ele sentiu que saiu alguma coisa dele. Então, às vezes, a gente não entende isso, que os que faziam milagres na Bíblia também estavam, de alguma forma, perdendo algo ou se tornando alvo de ataques dos inimigos e Deus. Não é como Harry Potter, não é como super-homem, não é? E ninguém fazia, na Bíblia, ninguém fazia milagre para aparecer. Ah, pessoal, veja só, eu vou voar, eu vou andar sobre as águas, eu vou... Não! Não era isso. Tinha um objetivo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para exibição. Não é para exibição. Ah, eu vou tirar um lenço da cartola, eu vou tirar um coelho da cartola. Isso é mágica de salão, de circo, né? Então, é diferente o milagre e o objetivo do milagre era sempre exaltar a Deus e não a pessoa que fazia o milagre. Porque nós vemos que o que acontecia, às vezes, isso acontecia, né? Quando Paulo e o outro que estava viajando com ele, curaram, ele curou lá um, na ilha de Malta, se não me engano, né? E logo queriam adorar o homem, queriam fazer sacrifícios, pegaram grinaldas, puseram em cima dele de flores, achando, botaram o nome de deuses, de deuses pagãos. Então, isso é o homem, a maneira como o homem enxerga a coisa. Mas Deus usa, então, como eu estava dizendo, os milagres para benefício das pessoas. Agora, muito importante uma coisa, quando a gente lê lá em Atos 3, Atos 3, 2, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Esse é o desejo do homem, a atitude do homem é essa. Pediu o aleijado, ele queria esmola. Ele não sabia que o Deus de Pedro e de João tinha muito mais para dar a ele do que esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, que coisa? Dinheiro, ouro, prata, dinheiro. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o e logo os pés e artelhos se firmaram e saltando-o pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Agora você vai ver que interessante isso aqui. Como que as coisas se amarram na Bíblia? Lembra que nós lemos Isaías 35? E o que dizia lá que irá acontecer quando o Senhor vier restaurar todas as coisas e inaugurar o seu reino milenial? Lá diz assim no capítulo 35, versículo 6, então os coxos saltarão, saltarão como servos. Olha só, olha que coisa linda, o homem coxo lá do templo foi curado e ele não saiu andando só. Ele podia falar assim, ah, legal, vou dar uma volta por aí e tal. Não, ele começou a saltar porque em Isaías a promessa é que quando Cristo vier restaurar todas as coisas, os coxos saltarão. Você vai olhar em volta e falar assim, olha, estou pulando, o que aconteceu aqui? É, vai ser assim no milênio quando Cristo vier restaurar as coisas. E outra coisa também, uma outra passagem, Lucas capítulo 5, versículo 19, E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, e aqui é interessante que ele vê a fé dos amigos, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Agora imagina você aqui, você é paralítico, está numa cama, deitado, aí vem alguém, vem um homem que você ouviu falar que ele faz grandes coisas, grandes milagres, e ele diz pra você, os seus pecados estão perdoados. O que você diz pra ele? Obrigado, mas eu tenho um negócio aqui que é mais urgente, o que é mais urgente? Eu estou paralítico, eu estou preso a uma cama. Ah, é? Daí ele fala no versículo 23, só que isso ele fala para os fariseus, que estavam com maus pensamentos, em seus corações, qual é mais fácil dizer os teus pecados que são perdoados ou dizer levanta, te anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai pra tua casa e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado foi pra sua casa glorificando a Deus. Agora, veja bem, aquele homem lá no templo paralítico, ele queria ouro, ele queria prata, ele queria esmola e o senhor dá a ele algo muito superior, o senhor dá a ele a capacidade de andar de novo. Esse aqui queria andar, ele queria andar, ele foi trazido ali pra isso, pra andar, e o senhor dá pra ele algo muito superior ao que ele pediu, que era o perdão de pecados. Então é importante entender que nós não sabemos pedir como convém, como fala lá na carta de Tiago, nós pedimos mal, pedimos mal e não recebemos porque não sabemos pedir como convém. O que é prioridade aos olhos de Deus? O que é prioridade? Andar ou ter os pecados perdoados? Quantas pessoas você encontra por aí andando normalmente que são totalmente infelizes, não tem esperança nenhuma nessa vida e nem na vida vindoura e nem na eternidade, são tristes, alguns dão cabo da própria vida e andam, tem pernas perfeitas. mas não tem o perdão de pecados. Então, o valor da nossa oração também, do nosso pedido, tem que ser feito, tem que ser o mesmo valor que Deus dá às coisas e o valor que Deus dá às coisas são para as coisas eternas, as coisas que permanecem. Então a pessoa que ainda não está salva, ele vai orar pra quê? Pra ganhar na loteria? Pra comprar carro novo? Ou o amigo ou parente está lá no hospital com Covid e é incrédulo, ele vai orar o quê? Pra ser curado? Pra ser curado? E o que ele vai fazer com a saúde depois se ele for curado? Precisa ver isso, porque às vezes a pessoa vai ganhar a saúde só pra voltar uma vida de gandaia, de confusão, de sexo, de pecados, pra isso. Então a oração, quando nós oramos por incrédulo, nós temos que orar pela cura da alma dele, que é o perdão de seus pecados, para que ele crê em Jesus e seja salvo. Essa é a oração feita com sabedoria. A oração feita com sabedoria. Pedias e não recebeis, porque não sabeis como pedir, o que pedir. e lá em 1 João fala que tudo o que pedimos segundo a sua vontade receberemos. O que pedimos segundo a sua... E qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar. É perdoar pecados. Eu falei um pouco antes que sempre que alguém faz um milagre na Bíblia, essa pessoa sai perdendo. E teve um que fez um milagre imenso. E perdeu a vida. Quem foi? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para nos salvar, Ele deu a própria vida. Ele fez o milagre da salvação, o milagre de nos resgatar dos nossos pecados, mas isso custou para Ele a própria vida. Ele saiu perdendo, vamos dizer assim, no primeiro momento, Ele saiu perdendo daquele milagre que Ele fez para a nossa salvação, para nos ter ao seu lado. Olha, tem um milagre que tem tudo a ver com isso e eu por muito tempo eu não entendia a razão desse milagre, que é o cego curado. Eu ficava matutando aqui, né, será que foi a saliva? Eu pensava assim, bom, deve ter sido a saliva porque a saliva saiu da boca de Jesus, né? Ou será que foi o barro da saliva feita com barro? O barro tinha alguma propriedade medicinal, né? Vamos começar a passar barro nos olhos dos cegos para curar. E não faz muito tempo eu aprendi que o que curou o cego, se a gente abrir lá em João capítulo 9, que ele diz no versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Não adiantou nada. O cego podia falar assim, senhor, não estou vendo, não adiantou nada. Mas aí, o que realmente cura aqui? É o vai e o foi. O vai junto com o foi é o que cura. Disse-lhe no versículo 7, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, foi a fé na ordem do senhor. O senhor falou, vai, ele creu na palavra do senhor e foi. Aí, ele voltou curado, voltou vendo. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. do senhor e-books.net 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 Obrigado.